Guadalupe, thank you! E eu já tinha falado isso, que eu tô focada na minha carreira Sempre falo isso, gente Pelo amor de Deus É uma fanfic, assim, uma novela que criaram Que, meu Deus Piu, 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 sing it! Picture perfect memories Cut on around the floor Não dá, gente Can't afford the phone Cause I can't fight it anymore And I wonder If I ever Crossed your mind Guadalupe! For me It happens all the time It's a quarter after one I'm on my own And I need you now And I'm sad I wanna go And I've lost no control And I need you now You're still And I don't know how Guadalupe, thank you! I just need you now Piu, 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 piu Thank you for the meta I love you Another shot of whiskey Can't start looking at the door It's a quarter after one Where'd you have a contribution to the floor? Oh, what's up all the time?! O que é isso, gente? Do nada! Rick and Lion, thank you! Gente, o que é isso? O que é isso? Muito obrigada! Meu Deus! Eu vou desmaiar. Muito obrigada, Rick and Lion, Dani! I see you, Dani! Gente, o que é isso? Thank you! Gente, o que é isso? Obrigada, Rick e Lion! Não sei se você fala português ou inglês, mas muito obrigada de verdade. Thank you so very much, ok? O que é isso, gente? Olha, deu até um jeito na minha coluna. Tô brincando. Muito obrigada, de verdade, viu? Thank you so very much. Gente, do nada, assim, eu tive até um susto. Porque tá no volume alto. Aí veio, tipo assim, muito altão no meu fone. Eu tive até um susto. Muito obrigada, amigo, de verdade. Thank you! Que é isso? Guadalupe, Dani! O que é isso, gente? Que loucura! Meu Deus! A cara, thank you! Que lindo, sério, de verdade. Muito obrigada, viu? Thank you! Que é isso, gente?